O que é eu? Ah, mano, tá horrível jogar assim, cara. Cara, da onde eu tô tomando, cara? O cara tá me varando, filho da puta! Rapaziada, tem vigi... Opa, peraí. Não, rapaz, tu manda tu em dock, rapaziada. Rapaziada, tem... Porra, que surpresa, velho, caralho. Caramba, é gênio, né, mano? O Davi caiu, velho. Ah, GG, mano. Ah, mano, que agora não conseguiu-se, velho. Ah, meu Deus, eu botei, velho, porra. Eu não vou tirar meu voto do Tatianca, não. Tô banindo uns campamentos, caralho. Aí, mano, tô mais. Caralho, segura isso. Baniram a reunião soviética toda agora, mano. Puta que pariu. Sei não, ficamos nesse... Peguei Smokes. Peguei mais um. Ah, droga, mano, o cara tava ali no... Eu dei no bombo, dei no bombo. Peguei maestro. Quebra. Boa. Tá em cima. Alô, tá elevado. 5K, velho. 5K, moleque. Caralho. 5K? 5K, mano. Mentira, velho. Eu ia matar 2K. 4K, mano. Que mole que eu dei. Caralho, que tá muito fodido. Nossa senhora. Quase que ele mata 2K agora. Caralho. Caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. 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 Tá... Tá porra. Ia dar um clegizão. Bom lá, velho. Noni. Que... Não há de... Agora é o que? Boa! Mais um, mais um! Aí, Leandro! Viu, viu, viu! Viu, viu, viu! Ah! 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 Ai, mano, eu esqueço que o nome do Davi agora me deu... Mystery. Como é que ele me matou? Shunky, shunky? Não, de frente, de frente pra mim. Vou ver essa banda. Mais. Eu vou gravar isso, eu vou gravar. Caralho, pegou dois na faca, como aqui, mano? Vai, 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 que é tu. Nossa, tem todo mundo aqui, velho. Tava todo mundo ali, mano. Tinha algum show, velho. Vai na 2, vai na 2. Caralho, jogaram muito. Caralho, jogaram muito. E aí? E aí? Tá direito. 10 segundos. Deitou. Um minuto, um minuto. Ah, morreu ele. Mano, ele é tão gênio. Já volto. E aí? É, eu pensei que tem sido mais forte, cara. Digitou? Ah, muito fácil. Easy, easy. Digitou no chat. Fácil, é bom. Se eu tivesse quitado, eu acho que a gente ganhava. Tem um minuto. Vini, risada. Você faz incrível com ele. Tem um minuto. Com ele. E aí? E aí? E aí? E aí O que é isso que eu vou fazer? Obrigado.